Hoje, dia 30 de outubro, nós acabamos de apresentar aqui na FAMURS a ferramenta do gabinete digital, o governador pergunta e a consulta pública sobre segurança no trânsito para mais de 20 agentes municipais de trânsito que estiveram numa reunião aqui sobre avaliação da operação Viagem Segura. Estiveram aqui DETRAN, CETRAN e diversas outras entidades dos municípios aqui do estado do Rio Grande do Sul. E a operação de hoje, a reunião na verdade, visa mobilizar tanto os agentes municipais quanto os agentes estaduais para que a gente consiga reduzir a acidentabilidade. A gente está trabalhando com o foco da década mundial para a redução da acidentabilidade no trânsito e a reunião é um dos passos dessa integração, porque só em forma de parceria, de forma integrada que a gente vai conseguir bons resultados no trânsito. A gente está trabalhando com o foco da década mundial para a redução da acidentabilidade.